Muito bem, ouvintagem. Falando das ruas, também da nossa região, nós viemos aqui conferir esta carreta que vai levar doações do Botucatu para o setor sul, Rio Grande do Sul, que nós teremos aí em frente aqui a Catedral Metropolitana, toda esta arrecadação aqui na cidade. A Catedral Metropolitana está apoiando, junto à Rádio Municipalista, que deu início a esse trabalho, junto à Fênix, à Prefeitura também, todos que estão apoiando essa iniciativa. Então, nesse local, nós teremos toda a arrecadação sendo mantida até o final de semana. Então, por aqui, as pessoas podem trazer a sua doação, onde a carreta está estacionada até esse final de semana. Então, aproveite, principalmente nesta semana, porque assim que a carreta estiver já tomada, aí sim nós poderemos levar essas doações para o Rio Grande do Sul, onde as chuvas destruíram várias cidades por lá. Portanto, este aqui é o local que as pessoas podem fazer a sua doação. Nós viemos aqui. Agora, a carreta chegou hoje, essa carreta, né? Então, algumas doações começaram a ser entregues agora, né? Nós viemos aqui no final da parte da manhã, mas as pessoas estão vindo com uma carreta meia grande, lógico que depende aí da colaboração das pessoas virem para cá já durante o dia. Importante as pessoas não deixarem para a última hora e, sim, virem até aqui, né? Bem aqui ao lado, aqui as pessoas conseguem estacionar por aqui e, em seguida, já fazer a doação. Então, é só parar rapidinho aqui. As pessoas podem estacionar e, em seguida, já fazer a sua doação, que o funcionário fica aqui, ó. E ele já desce, já ajuda e já coloca dentro da carreta. Então, é isso que a gente gostaria de enfatizar. Bem aqui ao lado da catedral. Essa carreta vai permanecer por aqui e a gente espera que todos possam realmente colaborar, doando alimentos, roupas, também leite, tudo isso, né? A carreta ficou fechada até para não realmente estragar alguns produtos, leite, por exemplo, que o pessoal está entregando. Então, por isso que fica a lateral fechada, segundo eu falei aqui com o funcionário, mas a parte de trás lá aberta para ir recebendo todo o material. A gente continua pedindo a sua doação e a colaboração de todos aqui em Botucatu. É isso que tínhamos das ruas. Um abraço a todos. Até mais!